Fiz de tudo pra não perder você Fiz de tudo pra não sair de quase Eu pensei que você ia entender Eu fiz promessa que não valeu de nada Agora como eu fico, agora onde eu começo E hoje tu deve com amor a uma força Sobrou a dor comigo, coração eu fecho Era o que você queria, então me fala Quebre promessas, mas me diz o que cê fez Pra reconstruir nós dois Bate cabeça, mas fã se dessa questão De fita, você também não foi Agora como eu fico, agora onde eu começo E hoje tu deve com amor a uma força Sobrou a dor comigo, meu coração eu fecho Era o que você queria, então me fala Foi pela cabeça das suas amigas Passaram intriga, te fizeram esquecer Nossas fotos recentemente antiga Na minha galeria, eu não posso rever Não sei qual é a questão, eu perdi na razão Meus olhos enchem de lado Quebrei meu coração, mas imagine a emoção E que você mesmo se estraga Quebrei promessas, mas me diz o que cê fez Pra reconstruir nós dois Bate cabeça, mas fã se dessa questão De fita, você também não foi Agora como eu fico, agora onde eu começo E hoje tu deve com amor a uma força Sobrou a dor comigo, coração eu fecho Era o que você queria, então me fala E hoje tu deve com amor a uma força E hoje tu deve com amor a uma força